Paredes de Cora acolhe por estes dias o seminário de outono organizado pelo município e pela Universidade do Minho. Devido à pandemia, o seminário que aborda o mundo digital é realizado através da plataforma Zoom. É um seminário que aborda várias perspetivas da digitalização e da transição digital, desde o ensino à saúde, passando até pela vida das pessoas, ou seja, aborda muitos aspectos da vida humana e de certo modo também é pertinente porque estamos numa fase de transição e não discutir e não conversar e não trocar opiniões em vez de ter um discurso que eu diria muitas vezes apocalíptico, o melhor é aproveitar as vantagens que as novas tecnologias trazem para a vida das pessoas, obviamente com uma reflexão séria. E uma reflexão séria traz as vantagens e traz, obviamente, as ameaças e algum controle que devemos ter sobre as novas tecnologias. O seminário, com a duração de dois dias, conta com a intervenção de vários especialistas.